Olá amigos lindos, aqui é a Yu e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Final Fantasy XIV E está rolando Valentine's Day em Eorzea e hoje vamos mostrar um pouquinho mais desse evento E como conseguir essa roupa super bonitinha aqui que não combina muito com a Yu, mas conviamos a roupa muito bonitinha Bora pro vídeo! Uh, sucesso! A musiquinha de Valentine's Day é sempre tão bonitinha Bora lá, mais um ano, Astrid e sua irmã Lizette aqui trazendo amor para a Britannia Como a luz do... não sei o que significa... Já comecei bem, tá difícil a tradução Como a luz de alguma coisa, beira o céu acima, então também em vez de eterno é meu amor Embora o ano possa afundar o mundo cinzento, a noite terá o seu sabor Bom, olá Se não for a minha heroína de sempre, minha campeã de carinhos É sempre um prazer encontrá-la nessa época mais rosada Se tiver um momento, ficaria muito agradecida ao ouvir o seu pensamento sobre uma determinada questão do coração De meu coração, para ser preciso Veja bem, minha irmã Astrid tem exigido liderar as comemorações este ano No entanto, embora seu entusiasmo lhe dê crédito Simplesmente não posso fugir de minhas responsabilidades como principal emissária do Wardour Não importa o que eu diga, ela se recusa a ceder sobre o assunto Mas talvez ela atendesse a razão se viesse de uma parte imparcial E tão charmosa nisso Então eu imploro, você não vai tentar colocar algum juízo nela? Mas pode sim Eu ouvi que minha irmã disse a você Mas eu simplesmente devo ter permissão para supervisionar a sua atividade deste ano Tenha os meus motivos A própria Lisette tem um amor No entanto, ela dedica todo o seu tempo e energia à felicidade dos outros Quando deveria se concentrar na sua própria Devo confessar, nem sempre aprovei a escolha de parceiro da minha irmã Mas sua educação humilde, eu acreditava que Rodefense Não merecia Mas por meio do meu trabalho como emissária Percebi que coisas como nascimento e posição social Não importam enquanto houver amor Eu deveria aproveitar esta ocasião para promover esse amor Em vez de se preocupar com um dos outros Ai... Olha aqui Astrid Agradeço sua preocupação, sim Mas essa é a reputação da casa valentione Depende do sucesso dessa celebração Como dona da casa, tenho trabalhado para garantir que tudo corra bem ano após ano O fracasso não é uma opção Você entende isso, né? Porra, mas a Astrid tá trabalhando nos eventos já tem um bom tempo Eu sei muito bem disso, irmã E não vou nos decepcionar Tenho até a ajuda do nosso novo emissário em treinamento E o mugulzinho, por sinal? Um mugulzinho com pompom de decoração O que você acha, aventureira? Porra, tem nome, né? Porra, tem nome, né? Deixa com a Astrid Confira Ah, bem, e agora quem sou eu para recusar uma oferta de ajuda de um aventureiro tão encantador? Tudo bem, né? Sim, com o seu bem, o seu bem cuidado de Astrid, acredito que possa confiar a celebração deste ano a ela com o coração tranquilo Astrid Fazer merda por dano a tocar Deixe o nosso legado em suas mãos Contanto que você permaneça fiel ao seu coração, certamente nos deixará orgulhosas E mesmo que algo dê errado, não se preocupe Há pouco que não posso consertar em meus indubitáveis encantos Certo, então E eu suponho que eu irei e abraçarei o espírito da estação Ela não parece muito animada a curtir o Valentiones, mas beleza Opa! Como com a Lizette saindo do caminho, podemos finalmente começar nosso trabalho Falando nisso, devo impor imediatamente a você Originalmente eu deveria fazer as rondas com Emily Nossa nova recruta Ah, eu acho que é a mina do ano passado Ou o ano anterior Para anunciar o evento que sediaremos mais tarde No entanto, agora que assumi oficialmente as responsabilidades de minha irmã Devo permanecer aqui em seu posto Você deveria acompanhar a Emily em meu lugar? Pode ser Obrigada Por favor, espere um momento enquanto eu a busco Ai que bonitinhas Na boa estação do amor, nossa tarefa é uma Espalhar boas notícias para todos e... Permita-me apresentar nosso novo aprendiz de ardor, de afeição Sim, bem, o vestido é bem diferente do meu traje habitual Mas, se devo seguir os passos de Lizette, naturalmente devo adotar a sua bela imagem Prazer em conhecê-la, aventureira Meu nome é Emily E será um prazer anunciar as festividades juntas Deixe Emily saber quando você estiver pronta para voar nas asas do ardor e espalhar a palavra de nossa feliz congregação Caraca, conseguiram arrumar alguém mais baixinha que as trind Vamos indo então? Essa é a primeira vez que promovo um evento Não tenho certeza de como começar a falar com estranhos Posso pedir que você assuma a liderança? Pode ser Obrigada, vou ter a certeza de observá-la de perto Agora, vamos primeiro para a guilda dos Ladder Workers Atrevo-me a dizer que algumas pessoas estarão interessadas em nosso evento Tá, ela vai começar a seguir nós A gente tem que ir nos pontos específicos Agora, venha Você também Pessoa com tatuagem bonita de Legacy Olha, você pode ver o anfiteatro daqui Eu simplesmente amo o Valentine's Day Cores suaves, os corações, as fantasias adoráveis Estou tão feliz de ter encontrado coragem para perguntar a Lisette se eu poderia me tornar uma emissária É nada menos que um sonho realizado Muito bonitinha Parece que cheguei cedo Gostaria de saber se há algo para fazer para passar o tempo Laliho Alegre direto a ponto Isso eu posso fazer As comemorações dos Valentine's Days estão sendo realizadas no anfiteatro Haverá fantasias e filia E uma congregação especial onde os participantes professam seu amor Junte-se a nós e... Se tiver tempo Bem, isso parece divertido Eu irei imediatamente Meu muito obrigado por nos avisar Por me avisar Correu bem, vamos manter o bom trabalho Em seguida vamos para o... O Shaded Bower O caminho para os mercados Ah, eu tentarei assumir a liderança dessa vez Seu exemplo foi muito inspirador Ah, nada é tão bom quando tu terminar um bom dia de trabalho Ah, nada é tão bom... Como é? Venha comemorar o Valentine's Day conosco Estamos organizando as comemorações do Valentine's Day no anfiteatro Venha se juntar a nós para refrescos, fantasias e um evento especial Em que os participantes proclamam seus afetos Um belo convite de uma bela moça Como eu poderia recusar? Vou levar minha esposa também Ela ama esses... É... Esses festivais Maravilha! Estamos ansiosos para vê-lo Ah, Bela? No mínimo eu queria ser cativante Vou ter que me esforçar mais da próxima vez, suponho Bem, vamos passar por Ebony Stalls E ir para o Centuries Eye O Centuries Eye parece... Aqui, ó Centro Ó... Isso é porque eu ignorei a Emilia? Vou falar com a Emilia Ó, dá pra falar... Espicar com ela e discutir os presentes Ó, o Meteor tá aqui, né? Parece Eu tô falando com a Emilia aqui, Emili Vamos fazer o nosso melhor para reunir uma grande multidão Falar os presentes É... Não faltam presentes de Valenzione para escolher nos mercados Ao que tudo indica, o chocolate mais popular é o Bismarck É o de Bismarck Bismarck é aquele restaurante que tem em Costa del Sol Se bem me lembro Ou... em Salominsa Mas é um restaurante que tem na área de Linsa Ou... lá no Sé, por exemplo Você também está planejando dar um presente para alguém especial? Não, eu tô pobre Às vezes a pessoa especial sabe que eu amo ela É isso que importa Suponho que tenha as habilidades Eles dizem que nada transmite seus sentimentos como chocolates Que você mesmo fez Obrigada pela ideia E se você está pensando em flores Uma rosa de azema vermelha nunca deixa de agradar Como colher rosas de azema? Google pesquisar Ahahahahah Sorry! É chocolate? É um hot chocolate Tó, pera, calma Tô Olha... Tem um peixe É... Um... Um... Pastry fish Cisci Obrigada Falar sobre o Olho do Centauro Essa é a loja do meu cunhado Ele pediu minha irmã em casamento no Valentine's Day E eles são inseparáveis desde então Eu lembro desse evento O evento que ele perde ela em casamento é mal bonitinho Eu só fico... Verdadeiramente, eu acho que o único arrependimento que eu tenho É não ter começado a gravar eventos e conteúdo de Final Fantasy XIV antes Para eu poder ter eles até hoje Tem um print Muito boa noite para você, senhorita Você simplesmente não adora essa doce estação de ardor e afeto? Aí a mulher vira Tarde brincadeira com a minha cara, acabei de terminar o relacionamento Ah, você é uma das pessoas do Valentine's Day, imagina Na verdade eu sou No V Teatro de Miqueto Estamos organizando um evento delicioso Com fantasias lindas para experimentar E uma oportunidade de falar de amor o quanto quiser Bem, que emissária apaixonada e arrojada você é Obrigada pelo convite e boa sorte com as suas atividades Isso quer dizer que ela não vai? Arrojada? Eu sei que foi dito gentilmente, mas eu só Não Não é hora de reclamar Não quando Astrid está se esforçando tanto Para deixar a sua irmã orgulhosa A Melissa está afim da Astrid Ela estava hesitante sobre o vestido Disse que tal traje não combinava com ela Mas ela o vestiu de qualquer maneira Para ser como Lisette E ela positivamente brilha nele, não acha? Foi para ajudá-la a brilhar ainda mais Que decidir usar este terno Achei que serviria para dar contraste Quando estivesse lado a lado no palco Mas isso, isso simplesmente não sou eu Sem preferir parecer uma dama adorável E ser chamada de bonita e arrojada Me lembra o quanto estou longe de mim agora Eu preciso preservar, eu sei disso Não é a hora de ser egoísta E ainda Eu não acho que ter preferência é ser egoísta Eu tenho certeza que Astrid gostaria que você se sentisse confortável Sério? Então talvez falarei com Astrid sobre isso Vou precisar de um momento para organizar meus pensamentos Mas vamos nos encontrar no anfiteatro em breve Ah, isso é você Tenho a organizar meus pensamentos Mas ainda não sei como devo abordar o assunto com Astrid No entanto, estou decidida a falar com ela E ficar grata pela sua presença E ficaria grata pela sua presença Não estou conseguindo mais raciocinar Astrid, eu sei que você vai se sentir melhor de terno Passa esse vestido para o teu amigo Bem-vindo de volta Meus mensageiros de mensagens Como se saíram seus esforços Ah, esplendidamente Encontramos muitas almas ansiosas Para celebrar esta época de amor Mas Se me permite Há algo que gostaria de sentir com você Mais tarde talvez Você está um pouco pálida, Astrid Você está se sentindo bem? Ah, não se preocupe Emily Estou simplesmente pálida de expectativa Pelos eventos mais adoráveis de hoje Cheia de Ahn Animação, por assim dizer É Fraca com Quero dizer Ai que eu estou enganando A verdade é que as pessoas têm me bombardeado Com elogias da minha aparência Cada segunda pessoa diz que pareço doce ou adorável E tem sido positivamente exaustivo Eu sou Astrid na vida Como filha da nobreza Sei que devo desejar Tais elogios Beleza e graça São virtudes altamente louváveis Em nossos círculos Afinal Mas um dia Eu conheci uma cavaleira Uma filha de uma casa nobre E me vi atraída Por sua força e bravura Nossa famosa ancestral Condessa Arabele Também era uma guerreira habilidosa Você sabe Infelizmente Nunca tive disposição física Para uma vocação tão rigorosa Embora eu encontre conforto Em incorporar o espírito De um cavaleirismo Em meu disfarce e maneirismo Se eu quiser ser uma emissária Digna de suceder Lisete Devo aceitar o traje Que vem com a posição E deixar de lado Minhas próprias preferências Emily ficaria feliz Em trocar de vestimentas Com você Abraçar as suas próprias preferências Já é uma expressão de amor De amor próprio Escolhi essa segunda Pode-se dizer que preferir é amar Ainda assim Como emissária Não posso permitir Que minhas preocupações pessoais Interfiram no dever Astrid Eu conheço seus sentimentos muito bem Pois eu também os tenho Embora o contrário de você Acho edificante ser chamada de doce Ou adorável No entanto Sinto tudo menos Sinto tudo isso menos Sinto tudo menos Neste terno bonito Como emissária do amor Nosso dever é ajudar as pessoas A abraçarem seus corações Mas como faremos isso Se não abraçamos os nossos Se não nos amamos E buscamos nossa própria felicidade Você está certa Emily Você está absolutamente certa Só a minha dicção Que não está certa Lá estava eu Repreendendo Lisette Por ignorar Sua própria felicidade No entanto Aqui estou eu Culpando Culpada de fazer Exatamente a mesma coisa Para me tornar Uma grande emissária Como minha irmã Eu acreditava Que precisava imitá-la Completamente Mas esse não é o caso Não Como a minha própria irmã Aconselhou Preciso permanecer Fiel ao meu coração Assim Só assim posso esperar Me tornar A melhor emissária Que posso ser Se não fosse pelo Seu encorajamento Astrid Eu poderia ter Continuado infelizes Tentando ser alguém Que não somos Obrigada por nos ajudar A ser verdadeiras Com nós mesmas Vamos Emily Vamos trocar de roupa De uma vez Eu só não consigo Achar esse chapéu Coco bonito Ah que bonitinho Olha Lisete Olhando de longe Só assim Ter sucesso em alguém Não significa Que você tenha que imitá-la Agora que Astrid Aprendeu isso Ela está realmente pronta Para assumir o legado De Valentimano Significa que podemos Começar a considerar Nosso futuro a sério Entre outras coisas Ainda preciso prestar Os meus respeitos A sua família Sim Bem Vamos resolver isso Em breve Estigarde não foi construída Em um dia Você sabe Que bonitinho Peguei minha roupinha Apesar de que Pobre Eu sofrendo Com a mesma Sofrimento Da Lisete Não queria ir vestido Se bem que a roupa Do cara É feia Saudações E boas-vindas Minha senhora Se você deseja Realizar a cerimônia De Valentimano E terei o prazer De ajudá-la Está pronto? Para a cerimônia Eu adoro O evento Que tem essas Dungeon A gente devia ganhar Um bônus Por ter nossas Alianças Um bônus De ardor E paixão É o seguinte Está vendo Que é um labirinto Você vai ser jogado Para a esquerda E eu para a direita Ou vice-versa E aí A gente tem que chegar Do outro lado Só que a gente tem Uma linha Então a gente Não pode se separar Demais Senão a linha Vai se quebrar Então conclusão A gente tem que andar No labirinto Sem se distanciar Muito Uma da outra Para Não quebrar Então você pode ver Que tipo Dá para fazer Tipo Quando eu estiver Nesse cantinho Aqui Você vai mais Para a esquerda Do mapa Então a gente Vai ter que ir conduzindo A gente também Não pode ser golpeada Pelos Moogles Não Não dá Para pular A gente também Não pode ser golpeado Pelos Moogles Senão ele também Tira um pouco De afinidade Quanto maior A afinidade Que a gente chegar No final Melhora A nossa pontuação Então ó Deixa eu chegar Até no cantinho Agora você vai Lá para cima Agora desce Vai para o ladinho Vai para cá Agora Esse daí Eu só save Eu acho Ali ó Você abriu para mim Agora fica coladinho Na parede Bem coladinho Que aí eu vou fazer Esse caminho aqui Vem mais para cá Isso Vai acompanhando Ó Toma cuidado com o Moogles A gente para um pouquinho Tá Bora correr Passa Isso Não corre não Deixa eu chegar Na parede Aí Bora Pode ir Pode Aí Dá para dar o sprint Tá Isso Vai lá Isso Sucesso Vem aqui Para baixo Agora eu vou Deixa eu entrar Primeiro Pode você Isso É É bom Que A distância é igual Aí você vem para a parede Ai meu Deus Ai meu Deus Tô voltando Ai meu Deus Ai meu Deus Eu não sei Quando ele castar Você corre Vai Corre Vai Corre Agora 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 Deixa eu passar Essa linha Deixa eu passar Essa linha Aqui Volta Pronto Agora vai Eu não consegui Acompanhar Agora Espera É Pronto Atravessei Agora Você cola Aqui na parede Ai meu Deus Espera Eu vou abrir a porta Para você Não Não precisa Se preocupar Eu vou abrir a porta Para você Primeiro Pronto Agora você pode ir Eu ia falar Não tem como você passar Só porta Agora Agora Deixa eu passar Bora Vou dar um sprint Ui Não Ai meu Deus Espera Espera Ah ele está lá Ai Não 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 Volta 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 Deixa eu terminar De passar Não Eu Eu acho que Meio Meio Não ia dar certo Pode ir Tem que abrir a porta Para mim Agora Desce Ai Não 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 Ai Não Ai Nesse corredor Ai Coloca Na parede Vou abrir a porta Para ti Agora Vem Vem Não Deve Não Eu vou vir mais para cá Pronto vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá 100% de afinidade Exato O que eu já fiz? Não vem pra lá Agora, vamos ver como vai ser Normalmente é um Deixa eu ver Ah, aqui tô com as marcações Ó, decora o lado esquerdo aí Que eu decoro os do lado direito Aqui Aqui É o 1 e o 6 Ali tem as suas Aham 2, marca o 2 aí então É Não, você pode marcar Tá Então aí é um Abre um que você não sabe É Do seu lado Tá, vai, abre, abre Esse daí você não sabe Tá, então abre Tá Então eu vou abrir outro aqui 3 e 4 Deixa eu marcar esse daqui Esse daqui é um 3 Aí aqui ó Pera, aqui dá pra marcar assim Esse daqui é 6 Qual foi o 5? Não, eu marquei errado Esse daqui Qual é o 5? 5 Esse daqui era o que? 4 Tá Peraí Deixa eu ver É A gente não tem 6 Então eu vou marcar com o cadeadinho Aqui O E Não é isso 6 Pronto Agora vamos Puxar outra carta Que você não sabe O que é ainda Tá Esse daqui 2 Ó Agora você vai abrir O 2 É Esse daí Você disse Do que tá do seu lado Era o 3, né Então abre o 3 Tá Agora Sobraram 2 cartas De cada Esse daqui é 3 Esse daqui é 1 Então vamos lá Eu vou Escolhe um aí E eu vou chutar C2 Ou 3 Ou 1 Isso daí é 6 Aham É Mas eu não sei onde tá o 6 Aqui nos meus 2 Ah é verdade É make sense Bora Isso Eu acho Você vai abrir o 4 Eu acho que esse daqui é o 4 Uhul Aí essa abre o último Ah pode Só que aí quanto mais a gente chuta Menor vai ser o nosso prêmio Porque a gente não tem uma conexão A gente tem uma conexão Yay E aí ele vai dar nosso resultado Kindred Spirits Eu acho que esse daí é o mais forte Que tem Aí ele dá uma quantidade de Chocolate equivalente Eu acho Ou não Acho que É que antes da gente fazer isso Pra ganhar Tokenzinho De acordo E trocar pelos Negócios Pelas recompensas Ai Aqui O chocolatinho Tem? Ai É Loqueado Não é? Ai Foda-se Eu vou comprar Gente Dica Comprem agora Antes que essa porra Saia na Mogstation E aí Quando eles Colocarem Pra ambos os Sexos Poderem usar Vocês já vão ter A roupa pronta Sucesso Na área de marketing Ah O Roupa de valentino Você pode colocar no Armory Também Dicas da Yu Pra economizar Dinheiro Dica da pessoa Que conseguiu Coletar Cinco árvores De Cerejeira E aí Começou a vender Na Mogstation E hoje Ela Só usa Que ela Pegou Mesmo E aí Que ela Que ela Que ela Que ela Legenda por Sônia Ruberti